Oi pessoal, uma excelente tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês três erros que as pessoas costumam cometer quando cultivam rosa do deserto e suculentas. O primeiro erro, eu já vou falar logo o que é, o primeiro erro pessoal é achar que as rosas do deserto e as suculentas, elas só sobrevivem se forem cultivadas em substrato. Isso é um grande mito, elas sobrevivem no substrato mas também conseguem sobreviver em outros tipos de terra. Inclusive eu vou mostrar para vocês essa daqui, lindona, vocês podem observar que está totalmente saudável e que está sendo cultivada na areia grossa de construção. É uma planta que está com bastante flores, vocês podem observar, não é muito grande, está com a copa perfeita e não está sendo cultivada só em substrato. Vocês podem observar que ela está sendo cultivada na areia grossa de construção. Essa suculenta é a mesma coisa, vocês podem observar, ela está bem desenvolvida, bem gordinha e está na areia grossa de construção. Aqui está chovendo bastante e por isso elas estão bem gordinhas. O segundo mito é achar que elas não precisam de água. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem e tem pessoas que, digamos, não vai perder a planta por falta de água, não vai perder porque a gente vai observar que a planta está murcha e vai estar regando, mas vai atrapalhar no desenvolvimento, já que a beleza das suculentas é ficar gordinha, né? Então se você não molhar, ela ficar muitos dias sem dar água para tanto a rosa do deserto quanto a suculenta, ela vai ficar com aparência estranha. Então não tenha medo, elas gostam sim de água. O que elas não gostam é de substrato encharcado. Vocês podem observar que aqui não está encharcado, né? Está sequinho. A rosa do deserto, ela vai aumentar a beleza aqui no caldo com o passar do tempo, né? Quando ela vai absorvendo a água e vai acumulando aí água e nutrientes. Então se você ficar muitos dias sem molhar, a beleza acaba. Já aqui, nesse caso, a planta vai começar a ficar com a folha bem murchinha e aí a gente vai perceber. Tem pessoas que têm dificuldade em fazer com que as suculentas cresçam justamente por isso. Porque fica muito tempo sem molhar, então não tem como a planta estar absorvendo os nutrientes e também não tem como estar acumulando o líquido na folhinha. E o terceiro erro é achar que a planta ela não vai precisar de adubo. Tem gente que compra a planta, coloca ali no canto e acha que a planta vai sobreviver sozinha, sem nenhum cuidado, sem nenhuma adubação. Esse é um grande erro, né? As plantas, assim como os seres, qualquer outro ser vivo, seja ele animal ou agente, né? Precisa de nutrientes. Os nutrientes nossos vêm através da alimentação e das plantas vêm através da adubação. Então, se você quer cultivar, seja qualquer tipo de planta, lembre-se que ela precisa de nutrientes para sobreviver. É o que vai deixar a planta bela como essa, né? Algumas plantas, elas têm uma floração intensa, então elas precisam de estar mais nutrida. Outras, é comum ter mais folhagem. As flores que colocam são poucas. Então, a adubação, ela vai ajudar só a ficar bela, como é o caso desses tipos de suculentas aqui. Elas demoram para estar florindo, né? Colocar a haste floral. Então, só de observar essa parte das folhas bem gordinhas, já tem uma enorme beleza. E a gente não fica muito na expectativa de flores, porque a gente sabe que as flores são poucas. Mas as rosas do deserto, que é uma planta que em locais de clima quente, ela consegue florir praticamente o ano todo, né? A gente fica naquela expectativa. Quando ela está sem flor, a gente fica totalmente ansioso para que chegue logo a florada. Então, um dos segredos é fazer adubação. Se a planta não está evoluindo, vocês têm que estar adubando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.